Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 5 de outubro de 2022. São 19 horas. No Globo, Bolsonaro é rejeitado por 50% e 40% dizem não votar em Lula, mostra a pesquisa IPEC. Dados se referem à primeira pesquisa do segundo turno. Taxa de rejeição ao atual presidente era de 46% na véspera do primeiro turno e passou para 50%. E a do Lula era de 38% e passou para 40%. Antes de ler a matéria, vamos explicar o seguinte. A rejeição do Bolsonaro deu uma disparada, uma pequena disparada, mas ainda assim a disparada, porque está 2 pontos percentuais acima da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Então, como a rejeição de Bolsonaro foi de 46% para 50%, a rejeição dele subiu acima da margem de erro 2 pontos. Foram 4 pontos de alta e a do Lula apenas 2 pontos e a margem de erro, como é de 2% para 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, a subida da rejeição ao Lula foi dentro da margem de erro. Os dados se referem à primeira pesquisa do segundo turno. O Bolsonaro é rejeitado por 50% dos eleitores e o Lula é rejeitado por 38%. E na votação, nas intenções de voto, o Lula tem 51% no segundo turno e o Bolsonaro tem 43%. Portanto, o Lula tem 8 pontos percentuais a mais que o Bolsonaro. Segundo o Instituto, o ex-presidente Lula lidera a corrida pelo Palácio do Planalto com 8 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro. O IPEC Antigo Ibope divulgou no começo da noite desta quarta-feira o primeiro levantamento sobre o segundo turno da eleição presidencial com esses números que eu já disse. A pesquisa está registrada no TSE e o levantamento foi encomendado pelo Grupo Globo. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistadas 2 mil pessoas em 129 municípios entre segunda-feira, dia 3 e hoje, dia 5. E aqui, entre tapas e beijos, diz o Estadão, Simone Tebet e Ciro Gomes têm que engolir o que disseram sobre o Lula na campanha. O ex-candidato do PDT endureceu o tom contra o PT na campanha e chegou a associar o PT ao fascismo de esquerda. Senadora do MDB também criticou o Lula e hoje fechou apoio com ele. E o Ciro também teve que apoiar, teve que seguir seu partido, até porque o Ciro Gomes saiu arrebentado da eleição. A tática dele de atacar mais o Lula que o Bolsonaro acabou com ele. Ele teve 12% dos votos válidos na eleição de 2018 e 3% dos votos válidos nesta eleição de 2022, quatro anos depois, um quarto da votação que ele teve quatro anos atrás. Então ele não viu alternativa a não ser apoiar a tática do PDT para tentar limpar um pouco a sua imagem. O Ciro que foi ministro de Lula e que o atacou de forma inclemente durante a campanha, inclusive ajudando a levar a campanha para o segundo turno, não é? E o ACM Neto resiste e o União Brasil pula fora de Bolsonaro. Luciano Bivar falará sobre a posição da legenda que prefere liberar filiados para apoiar Lula ou Bolsonaro, como fez inclusive o MDB, apesar que o MDB, a cúpula inteirinha do MDB, está com o Lula. Hoje, Simone Tebet, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o presidente do MDB, Baleia Rossi, declararam apoio a Lula. A União Brasil deve anunciar nesta quarta-feira a posição de neutralidade para a disputa presidencial. Isso é um baque para o Bolsonaro. E chamado de golpista por Lula, o Temer, segundo o Globo, iria formalizar apoio a Bolsonaro até sexta. MDBista, segundo o jornal, planejava, antes de extrair o compromisso de seu sucessor, de manter fim da obrigatoriedade da contribuição sindical e da lei das estatais, etc, etc. Depois de ser chamado de golpista pelo Lula, no último debate do primeiro turno, na Globo, Temer decidiu, segundo o Globo, anunciar apoio formal ao Bolsonaro. Mas é aí que a coisa complica, porque a Veja diz que, distante de Lula, Temer ainda avalia se apoiará a Bolsonaro. Segundo a Veja, Michel Temer ainda não declarou publicamente apoio a Bolsonaro na disputa contra Lula. E o ex-presidente disse que apresentou apenas os argumentos que tornam impossível uma declaração de apoio dele a Lula. É possível, segundo a Veja, que o Temer fique em cima do muro entre Lula e Bolsonaro. E o Lula reúne 10 governadores e 19 senadores em ato de apoio. Ele dá uma dura resposta ao Bolsonaro, mas não é nem pelos 10 governadores e 19 senadores. Sobre os governadores e senadores, o governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, e o senador Renan Calheiros, estavam entre os presentes. Já Lula recebeu, em um ato na tarde desta quarta-feira, o apoio de 7 dos atuais governadores e 3 governadores eleitos. Estavam presentes também 16 senadores e outros 3 eleitos no último domingo. E Lula vira o jogo sobre o Bolsonaro. Se a campanha de Bolsonaro havia largado na frente, com os apoios contundentes que o Bolsonaro recebeu na terça-feira 4, o cenário mudou com as alianças feitas por Lula nesta quarta, dia 5, em especial uma que pode dar a ele votos fundamentais no dia 30 de outubro, que é o apoio da Simone Tebet. E, na verdade, as chances de Lula e Bolsonaro no segundo turno, segundo as casas de apostas, são de 69,3% de apostas em Lula e 30% de chance para Bolsonaro. Então, as casas de apostas estão pagando muito melhor para quem aposta em Bolsonaro, porque Lula é o favorito com 70, praticamente 70% das chances de vitória. E, como se sabe, quem faz aposta não rasga dinheiro. E Lula dá o troco em Bolsonaro na questão dos apoios, além dos governadores, dos 10 governadores e 19 senadores, o grande troco que Lula dá em Bolsonaro é o amarrar os apoios de Simone Tebet e FHC. Por quê? O Rodrigo Garcia, ele apoiou Bolsonaro incondicionalmente, mas o Rodrigo Garcia é uma figura inexpressiva na política brasileira. Já o ex-presidente FHC, ele é cultuado no PSDB. O apoio dele à Lula vai arrastar muito Tucano para apoiar o Lula. E a Simone Tebet, ela é a terceira colocada, ela teve 5% dos votos. Quer dizer, o apoio dela já seria muito bom se ela não tivesse já cedido no primeiro turno todos os votos que poderiam sair de si para o Bolsonaro. Então, os 5% que Simone Tebet teve na eleição, em grande parte devem ir para o Lula. E lembremos-nos de que o Lula só precisa de 1 milhão e 800 mil votos para vencer a eleição. E a Simone Tebet, perdão, e o Jair Bolsonaro, ele precisa de 8, mais de 4 vezes o que Lula precisa para vencer a eleição. Então, eu falei para o segundo turno. Na verdade, o Lula, para vencer a eleição, ele precisa de 1 milhão e 800 mil votos. E o Bolsonaro, ele precisa de 8 milhões de votos. Então, esse apoio da Simone Tebet ao Lula é uma tragédia para o Bolsonaro. E o Lula dá o troco em Bolsonaro ao amarrar esses apoios, então, de Simone Tebet e FHC. E mais um pai do Plano Real declara voto em Lula. É o Pércio Arida. O economista também criticou o governo Bolsonaro e rebateu as falas do presidente sobre seus seitos na economia. O economista Pércio Arida, considerado um dos pais do Plano Real, declarou hoje seu voto no Lula no segundo turno das eleições. Ele também criticou o Bolsonaro, que classificou como um risco à instabilidade institucional e rebateu as falas de Bolsonaro sobre seus seitos na economia. Diz o Pércio Arida, abre aspas, Não é de agora que eu tenho dito que Bolsonaro é um risco à estabilidade institucional e ao equilíbrio dos poderes, mas há outras razões. O desempenho da economia foi muito ruim. Ele não entregou o que prometeu. Não fez abertura de mercado, nem reforma tributária, muito menos as privatizações que prometeu. A única privatização, a da Eletrobras, é a pior da história, declarou o economista em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Pércio Arida foi presidente do Banco Central durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E, entre tapas e beijos, Simone Tebet e Ciro Gomes tem que engolir o que disseram sobre Lula, a gente já falou disso. E, por último, aqui, após os erros, o IPEC divulga a primeira pesquisa, é a manchete, mas, na verdade, o fato é que o IPEC e o Datafolha não erraram. O que aconteceu foi um movimento de última hora nas pesquisas. Mas essa é outra história. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã, às 8 horas da manhã, no Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho